Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar sobre 7 dicas sobre o quarto de casal Alguns mitos e algumas verdades sobre o que você pode e o que você não pode ter no quarto de casal Vamos lá então para a dica número 1 Armários ou prateleiras em cima da cabeceira da cama No Brasil é muito comum também você ter aqueles armários já embutidos, com a cama embutida no armário Isso não é legal e também colocar prateleiras com fotos ou com objetos em cima da cabeceira da cama O porquê? Porque o seu subconsciente fica a noite inteira pensando que alguma coisa pode cair na sua cabeça E isso causa enxaqueca, insônia, então prateleiras com objetos em cima da cama, não Dica número 2 Posso ter plantas no meu quarto? Pode e deve, dependendo da planta Se não forem flores com muito perfume, mas se forem plantas que sejam somente plantas, só com folhas É muito legal porque a planta limpa o ambiente, limpa o ambiente, a energia do ambiente Então até mesmo samambaias, você pode ter isso no seu quarto Mas samambaias elas normalmente vêm para baixo Então assim, o seu pé direito tem que ter no mínimo 3 metros Não pode ficar muito perto também da sua cama, entendeu? Então se o seu quarto tem o pé direito alto, você pode ter samambaias Você pode ter qualquer tipo de planta que é óbvio que possa ficar dentro de ambientes fechados Mas plantas é super legal Dica número 3 Posso usar vermelho no meu quarto? O vermelho é a cor do amor, né? Que atrai e traz essa energia legal Mas também o vermelho tem uma energia muito forte O que pode te deixar com insônia Então para usar vermelho no seu quarto É bom que seja na parte da cabeceira da cama Que quando você deite, você não esteja vendo vermelho diretamente Então você pode ter o vermelho na parede da parte de trás da cama Você pode também ter o vermelho em objetos, de decoração, em quadros Mas nunca tenha vermelho em frente Onde você vê quando você está deitado Dica número 4 Eu posso ter imagens de santos ou de alguma coisa religiosa no meu quarto? Poder pode, né? Dependendo também da... Quando a gente faz a leitura da casa Dependendo se a parte de espiritualidade é no seu quarto Você pode e deve, né? Mas porém você tem que tomar cuidado do que você tem Que tipo de imagem você tem? Porque se o quarto do casal é um ambiente onde você tem a sua intimidade com o seu marido Ou com a sua esposa E se você tiver muita imagem de santo Que simboliza muita santidade Talvez isso reprima um pouco a sua sexualidade Então se você puder ter fora do seu quarto é melhor Ou se o seu quarto for da espiritualidade sim Mas para isso você precisa fazer uma consulta Dica número 5 Espelhos Espelhos é um mito e uma verdade sobre Feng Shui O que você tem que ter é um pouco de senso comum, né? O espelho ele não pode refletir você dormindo Porque quando você dorme você sabe que a sua alma está em outra dimensão Então se você está refletindo o seu corpo, né? Você pode ter problemas com isso e causar insônia, causar pesadelos Então você pode ter espelho no seu quarto Desde que não reflita a sua imagem dormindo Você pode ter espelho na lateral Você pode ter espelho na atrás Na perto da cabeceira da cama Se você tem daqueles armários que tem as portas com um espelho Que reflete diretamente a sua cama Uma dica legal é ter uma cortina Que à noite você possa fechar essa cortina E cobrir esse espelho Dica número 6 Sobre iluminação A iluminação, tanto do quarto como de qualquer ambiente da sua casa Principalmente do quarto Nunca deve estar focada para baixo Como eu já expliquei para vocês O Feng Shui é o vento e a água Que faz a energia circular Então essa energia circula Se você circula ela para baixo Você está apontando ela para a energia mais negativa, mais densa Então sempre procure ter no seu quarto Luzes que reflitam para cima Se você tem luminária do lado da sua cama Com a luminária para cima Nunca tenha aquela luminária de leitura Ou alguma coisa assim que reflita para baixo Ter aqueles luminários de canto que refletem para cima Então é muito importante ter bastante iluminação mais para cima Dica número 7 Objetos em pares Quando você está no seu quarto de casal Você deve ter sempre objetos em pares Por quê? Porque você está com outra pessoa no seu quarto Se você é solteiro ou está querendo ter um relacionamento Se você tem somente objeto ímpar Você está passando a mensagem de que você quer ficar sozinho Então é muito importante ter objetos em pares Então é muito importante ter objetos em pares Mesmo que você seja solteiro Então sempre dois criados mudos, duas luminárias Se você for comprar vasos, compre dois vasinhos iguais Não precisa ser igual Mas se for vasos, duas, se for luminárias, duas Velas, duas ou quatro ou seis Sempre em pares Almofadas também sempre em pares E se possível também ter os cristais Que representam o amor Que é o quartzo rosa O aventurine que é verde Então sempre também duas pedrinhas de cada No quarto do casal Muito legal Então essas são as sete dicas Ah, vou dar mais uma dica bônus para vocês hoje Embaixo da cama Eu sei que muitas pessoas guardam sapatos, fotos Embaixo da cama Embaixo da cama nunca deve ter nada Se a sua cama é aquela sem gaveta, alguma coisa Sempre tem ali alguma coisa Que seja, assim, roupa de cama ou cobertas Nada assim denso Nada muito pesado como fotos, sapatos Se for alguma coisa assim de tecido Que seja fofinho Até pode Mas sem malas, sem fotos Sem sapatos Embaixo da cama tem que estar livre Porque quando você dorme Quanto mais perto do solo a gente está Mais conectado a gente está com a terra E quando você dorme O seu corpo está praticamente em contato com a terra Então se você colocar esses objetos embaixo da sua cama Vai estar bloqueando Essa oportunidade que você tem de estar se conectando Então Embaixo da cama limpo Nunca tenha poeira Sempre, né Cada semana vai lá limpa Passa um aspirador Tira as poeiras debaixo da cama E deixa tudo limpinho Certo? Então é isso aí, pessoal Hoje foi a dica do quarto de casal Se você gostou Dá seu like Comenta alguma coisa Se tiver alguma pergunta E compartilha com seus amigos E muito obrigada Até a próxima Tchau 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 Tchau